Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar, gente, do bafafá que está rolando no Instagram e aqui também no YouTube. Os envolvidos são a Jennifer Ellen, Lucas de Miguel e sobrou até pra bexaga, gente. Mas quem são esses, Dede? Esse Lucas é ex-marido da Bia, que casou-se também com a Jennifer e agora é ex das duas, isso mesmo. Mas conta aí, Dede, que eu quero saber. Gente, tudo começou pelo Instagram, que a mãe do Lucas foi defender o filho com um comentário que fizeram lá sobre o filho dela. E ela foi defender o filho falando que a Jennifer traiu o filho dela com o tatuador, é isso mesmo. Então o negócio começou a pegar fogo. A Jennifer veio se pronunciar e falou que não é isso que aconteceu, que ela se separou por causa das agressões. Isso mesmo, gente. Ela falou que o Lucas já chegou a bater nela. A primeira vez foi no Rio de Janeiro, ela grávida. Tanto que ela chegou a perder o bebê de tanto nervoso que ela passou. E também teve mais uma vez que ela foi agredida. E ela também até envolveu a Bia Chagas no meio. Ela comentou que o Lucas tinha falado pra ela que na última briga que ele teve com a Bia Chagas, ele teve vontade de pisar na cabeça da Bia. Ela estava deitada no chão junto com o seu bebezinho, que eles chegaram a ter um filho, gente. A Bia tem um filho com o Lucas, que é a coisa mais linda do mundo. Em conversa com a ex-Jennifer, ele falou que só não pisou na cabeça da Bia porque o amigo não deixou. É, gente. O negócio tá pegando fogo. E a Jennifer até falou que a mãe do Lucas sabia das agressões. Tanto que ela deu conselho pros dois pararem de brigar. É isso mesmo. E a mãe da Jennifer veio também falar sobre o ocorrido. Que ela falou sim que sabia das agressões que foram tudo verdade. E que esse Lucas é um sonso. Só tem cara de bom moço, mas de bom moço não tem nada. E que a filha fez errado de não ter denunciado. Porque agora o Lucas tá falando que não fez nada disso. E ele quer provas. É, gente. Parece que esse babado não vai acabar nem tão cedo. A Jennifer está revoltada. O Lucas se defendendo na internet. Vamos ver que bicho vai dar. E a mãe da Jennifer ainda falou que tratava ele como filho. Que o amava muito. Mas, infelizmente, ele judiava de sua filha. E nenhuma mãe gosta disso, né, gente? E a Jennifer falou que ele também era agressivo com outras namoradas. Diz a Jennifer que não era só agressão física e psicológica também. Tanto que ele já chegou a xingar uma ex na frente da mãe dela. Nossa, senhor Lucas. Será que ele é tudo isso mesmo, gente? Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nova novela mexicana. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.